Esses moleque do funk, parece que esse... O GP é monstro. É, dá uma... Vai ser quebrada, né, bro? Ô, bro, esses... Só aproximou o microfone, mestre. Ultimamente, esses moleque do funk, do trap, tá ligado? Esses mais novos. Esse CD nada como um dia pros moleque é tipo um... Algo muito grande, mano. Que eu não consigo nem explicar, mano. Que até hoje eles trazem muita referência desse algo, tá ligado? Até de uma forma de eles... De protestar, tá ligado? Na letra deles. Referência, né? É. O Velho Testamento do Rap. Ah, olha só, que miserável, mano. Médio... Porque tem 20 anos pra trás. Velho Testamento do Rap. Em 80 já tinha rap. Que é a idade deles, né? 21 anos, 22. Em 85 era Pepeu, já tinha o rap. Então você vê o rap no Brasil e já tinha quantos anos? Vamos fazer a conta. Ah, uns 35, mano. Pra dois mil... 38? 38 anos aí. É 38? É, não é? No Brasil é novo. Conta desde quando? 85? O Taíde tava aqui, ele falou 85, né? Então, 85. O Taíde eu não tinha gravado ainda. Quem tinha gravado... Que é a fase que eu... Eu não cantava ainda. A gente pegava o ônibus que ia do... Valo Velho pra Praça da Bandeira. Era o 6499. De manhã sempre tinha alguém com o radinho. E tinha um rap que se chamava Bastião. Que era do Pepeu. Que era em cima do Fly Guys. Fly Guys. Fly... Batidão, né? Fly Guys. Tá ligado? Bastião era um cara muito legal. Bem anos 80 mesmo. É uma pena que não tem tantos rap gravados dessa fase no Brasil, tá ligado? Gravar é muito difícil. Esse rap estilo anos 80 não tem muitos no Brasil. Porque quando o Taíde saiu o disco do Hip Hop Cultura de Rua e o Som da Azul do Chic Show, já tava na virada pros anos 90 já. 8, 9 pra 90. Tá ligado? Então não deu pra usufruir daquele rap dos anos 80. Porque mudou, né? É, então. E a gente entrou já meio que... A gente perdeu o primário do rap, tá ligado? Perdemos o primário. Já entramos já no ginásio, assim, meio que... Pô, tem que se adaptar ao ginásio. Tipo assim, a gente não chegou a gravar como o Kurtz Blow. Não chegou a gravar no estilo do... Não tinha esses caras pra gravar. Não tinha estúdio, não tinha demanda também. Não tinha o movimento, entendeu? Ele tava pra ser criado ainda, né? Pode criar. É uma fase muito louca, romântica e tal, assim. Poder contar isso. Eu gosto de contar, porque... Eu sei que poucos vão saber disso. Poucos vão... Lembram disso ou contam com detalhes, né? Eu sou um cara que eu gosto dos detalhes das coisas. 88, bro. Você batendo lá nos latão, lá no lixão, lá no... Aí, batendo no busão desde 86. 86, meu irmão. O vulgo, o brau, vem daí. Porque a gente levava o repique de mão. Porque eu tava falando do rádio de manhã. De manhã era o rádio. Na volta, era a samba. Do ônibus. Timba, repique de mão. Eu tinha o repique de mão. Dentro do busão. Dentro do busão. Baseado. Caipirinha. Anos 80, boy. O Brasilzão, daquele jeito. 86, né? Que louco. Nem sonhava cantar ainda. Tava pegando a malícia, né? Da rua. Pode crer. Porque a gente foi criado no quintal do véio, certo? Sim. Lá não podia fumar nem cigarro. Certo? Disciplina. Era a disciplina máxima, lá no Cabo Omblé. Então, era um mundo lá, lá era outro. E na rua era outro. E eles ensinou a gente pra que a gente não se perdesse na rua. Mas na rua era outro universo. Tanto que quando o Blue chegou de Sorocaba, eu apresentei o Blue pra geral. O Blue morava em Sorocaba. Mano. Eu que apresentei a rapaziada pra ele. Levou pra conhecer a quebrada. Ele tá ligado. Eu lembro do dia que eu trombei o Blue. Ele foi pro interior pequeno, tá ligado? Com a dona Lourdes, o Ed e tal, o seu Agileu. E voltou já nos anos 80, já grande. Quando eu encontrei com ele no quintal da tia Nina, da vovó, da vó Dadá. A gente se olhou assim, olhou pra mim e tal. A gente não se conhecia. Porque a gente... Só se viu pequeno. Pequeno, cara. A minha mãe saía, elas curtiam samba junto com a mãe do Blue. Minha mãe, a mãe do Blue era amiga de adolescência. Minha mãe mais velha um pouco. É isso aí, rapaziada. Dei um pause aqui porque eu já fiz um vídeo relacionado ali ao Ice Blue, como se conhecer ali e tal. Mas um pouco antes, né? Eu achei interessante ali a parte ali que o... A referência, né? Onde eles falam que o Racionais, né? O CD do Racionais é referendo os moleques. Hoje aí o Brau ainda brinca, né? O Velho Testamento do Rap. Eu achei interessante esse ponto de vista, né? E é da hora, mano. É da hora porque eu curto as histórias, né, mano? Mesmo que eu sou de 87, 85, começou o rap. Então, tipo assim, pra mim conhecer... Eu conheci o rap com 9 anos de idade, mano. Eu lembro que o primeiro som que eu ouvi, o primeiro rap que eu ouvi foi Consciência Humana. Eu não lembro o nome da música, mas, pô... Antigamente, mano. Os caras mais velhos cheiravam e apresentavam. Eu falei, mano, o que é isso aí? Isso é rap, mano. Ali lá até hoje, né, mano? Então, é interessante essas histórias aí pra... Ter esse tipo de podcast. Trazer o Brau, uma influência gigantesca do rap brasileiro, né, cara? Ele também como rapper. Muito conteúdo, muita história. Então, a gente... É interessante eles trazerem isso, esse tipo de conteúdo. Pra gente entender um pouco mais da história do rap. Como ele nasceu no Brasil. Ali ele falou... Comentou ali sobre um rapper ali. Antes de Nidinaldinho. Porque Nidinaldinho, nossa, nas antigas também, mano. E você vê, de 85 que o rap chegou no Brasil. Hoje nós estamos em 2023, né? Então, pô, pra você ver, ó. Mó caminhada, né, cara? Quem... Quem é... Quem vivenciou aquilo pode dizer, né? Nem falou ali... De manhã era o rádio. Ouvindo o rádio, notícia e tal. Quando voltamos... Já voltou do trampo. Já trampou que tinha que trampar. E já vinha fazendo festa dentro do busão, mano. Pagode, samba e pá. Né? Então, pra você ver. A época era diferente. Os caras tomavam caipira e caixão. Hoje em dia, você fazia isso aí no ano, você é expulso, né, mano? Então, você vê que os tempos mudaram também, né? Então, é da hora ver essas histórias aí. Que eu particularmente gosto muito. Aí, se você gosta também, chega aqui, ó. Comenta aqui, ó. Eu vivenciei anos 80, anos 90. Comenta aqui que a gente manda um salve aí e agradece também. É, rapaziada. Não tem muito o que dizer aí. Que é um pouco mais da história, né? Ali eu deixei um pouquinho passar a parte ali do Ice Blue. Né? Como eles se conheceram e tal. Como se reconheceram, né? Só pra galera que não viu aí. A gente deixa um pouquinho pra vocês verem aí. Porque também tem um vídeo aqui relacionado a isso. Firmeza? É isso aí, rapaziada. Não tem muito o que quer dizer. Eu já falei demais, na verdade, né? Então, chega aqui, rapaziada. Se você gostou, comenta aqui. Se inscreva no canal. Deixa o like aí, beleza? E quero agradecer a todos aí que estão... Ah, deixando o like, comentando e também se inscreveu. Primeiro, rapaziada. Muito obrigado mais uma vez aí. O Everton Santos, canal Falando de Rap. Até o próximo vídeo. Tamo junto.